Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, trazer pra vocês novamente Onestate Roleplay, então já deixa aquele likezom pra tá fortalecendo a gente aqui, beleza galera? E compartilha esse vídeo aqui com seus amigos. Galera, é o seguinte, mano, se você tem vontade de jogar Onestate Roleplay, no caso, se você tem vontade de jogar um GTA Roleplay, na verdade, não tem um computador, baixa o Onestate Roleplay no seu celular, como vocês estão vendo aqui, eu estou jogando pelo celular, fechou? Se liga só, mano, pelo celulations, o link tá aqui na descrição, tem o link pra Android e o link pra iOS, juntamente com o meu código promocional logo embaixo, que você pode estar ganhando até 10 mil de dinheiro, fechou, mano? Utiliza aí, galera, e venha jogar Onestate Roleplay. Pra quem não sabe, mano, Onestate Roleplay, já tá o nome aí, né, mano? Roleplay, cara, você simula uma vida no jogo, tá ligado? No celular. Eu estou fazendo vários vídeos de Onestate, pra quem me acompanha desde o início aí sabe que eu tô trazendo vários, mas vários vídeos mesmo, focado em carro, galera, focado em carro, fechou, mano? Então, se vocês curtem, já deixa aquele likezão e assista o vídeo aí. Vamos lá, então, galera, se liga só, pra quem não sabe, mano, eu fiz um rachinha entre o meu Lancer e o meu Civic nos vídeos anteriores, entendeu? Demorou, mano? Então, o meu Lancer obviamente ganhou, porém, galera, o que acontece? O Lancer, ele ganhou de final, ele dá 230 e pouco, o Civic corta 202, só que de aceleração, pela comparação que eu fiz, mano, o Lancer, ele ganhou em coisas de 2 a 3 segundos, né, ele fez menos que o Civic, então ele ganhou do Civic em questão de aceleração. Ele chegou no ponto, tipo, muito mais rápido que o Civic. Muito não, pouca coisa, 2 segundos. Então, não compensa, né, mano? Eu gosto de fazer essas comparações, pra quem tá começando a jogar agora, eu gosto de fazer esse tipo de comparação, pra vocês poderem ver que, às vezes, não compensa você ter um carro muito caro, tá ligado? Você ter um carro, tipo, o Civic, que é 150 mil, já vai te ajudar bastante, mas bastante mesmo, cara. Então, se liga só, galera, vamos parar o nosso Lancerzão aqui, né, mano? Na verdade, é, vamos de Lancer, deixa eu desligar ele aqui, trancar ele, primeiramente, e vamos desligar ele, demorou? Que a ideia aqui, galera, eu vou tentar, viu, vou tentar nesse vídeo, assaltar alguém, galera, vou tentar assaltar alguém, mano. Pra quem não sabe, esses são os meus carros, demorou, é o Honda, a caminhonete, o Lancer Evolution, o Toyota Carme, tá ligado? E o nosso Aldizão, que esse carro é o carro mais caro que eu tenho na Megarach, que ele custa 2 milhões, 2 milhas, tá ligado? Então, ele é o carro mais caro. Vamos puxar ele aqui, demorou? Ele é o Verdão Brabo. Vamos subir nele aqui, ó. Vamos passar ali na oficina rapidão, pra gente ver se tem algum tipo de tunagem ou não. As vezes que der esse lagzinho, galera, é normal, porque eu estou jogando o jogo no talo, no talo mesmo, tipo, o que dá pra colocar pra deixar a qualidade gráfica top. E o iPhone, galera, ele é bom, mas também não é, tipo, né, nível hard, né, mano? Então, as vezes, ele pode dar uns lagzinhos. Então, demorou. Se liga só, galera. Nossa, ô, meu amigo, ó, tamo com quase tudo verde, falta apenas pneu. E olha o câmbio aqui embaixo, ó. Dá pra gente mexer no câmbio. A velocidade máxima do ao já tá 259. Caraca, mano, eu não cheguei a essa velocidade nesse carro, velho. Vamos ver. Mexendo o câmbio aqui, galera, ó. Mano, aumentou pra 264. A aceleração dele subiu muito, mano. Olha isso aqui, pessoal. Vamos tunar. Eu tenho pouquíssimo dinheiro. Eu preciso colocar dinheiro nesse jogo urgente, tá ligado, mano? Então, agora temos todas as peças equipadas no carro, porém, não estão tudo no full. Demorou? Vamos ver se a gente consegue mexer em alguma peça aqui, galera, desse carro aqui. Ele é premium, né, mano? Deixa eu ver. Ah, moleque! A gente vai conseguir subir pro motor azul, galera. 269, né, a velocidade final dele. 262, não lembro. Vamos mesclar aqui. Boa! Vamos ver a turbina, galera. Turbina, será que dá pra pôr a turbina? Quase a gente consegue colocar a turbina, hein? Quase, galera. Aqui não vai dar... Deixa eu ver. Pneu, olha. Por pouco a gente coloca o pneuzinho brabo. Tá. Essas questões de peças aqui já é, Elvis. Vamos abrir as caixas de tunagem. Vai que a gente ganha alguma coisa, né, mano? A minha ideia nesse vídeo é tentar roubar alguém, galera. Vamos tentar. Não vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir. Tá ligado? Pode ser que a gente consiga, pode ser que não. Nossa, se eu pegasse aquele pneuzinho ali ia ser estourado. Vamos ver a premium aqui. Vamos ver a premium que a gente pega no premium, mano. Você tá doido. Vamos roubar de... Ai... Ai, foi pro motor, mas tá bom. Tá de boa. Perfeito. Vamos lá, então. Vamos voltar aqui. Ó. 271! Mano, esse carro tá quase nos seus 300 por hora, galera. É o carro mais rápido que eu já tive, velho. O mais rápido. A tunagem que a gente consegue... Pô, aqui tunagem, galera. Vamos ver a tunagem aqui, ó. A tunagem externa. Ó, a gente já consegue colocar esse para-chocão aqui. Demorou... Ô, consegue colocar esse outro para-choque aqui. Não, esse aqui não. Só... Não, nenhum para-choque. Achei que a gente já conseguiu, ó. Falta, tipo, pouquíssimos. Então, em questão de tunagem esse carro, a gente não consegue fazer nada por enquanto, ligado? Até mais pra frente. Quando a gente tunar ele, a gente consegue colocar. 271, galera. Esse, atualmente, é o carro mais rápido. Tá vendo? Ó, o lagzinho, ó. Aí parou de dar lag, fechou? É normal. Até o iPhone desenrolar. Esse aqui, galera, atualmente é o carro mais rápido que eu tenho, mano. Mais rápido de acordo mesmo. Só tem um problema, galera. Não sei se eu vou conseguir roubar alguém, porque... Eu não tenho dinheiro para comprar munição e nem comprar a licença, né, mano? Vamos ver. Vamos descer ali na... Na loja de arma, que fica logo ali na parte de baixo, se eu não me engano. Tá ligado, mano? Aí a gente vai tentar roubar qualquer pessoa aí, galera. Vamos tentar, né, mano? Não custa nada tentar. Vai que a gente consegue roubar o maluco aí. Tá ligado? Pera aí. Cadê? Cadê? Acho que fica logo ali na frente o bago de arma. Deixa eu dar uma olhadinha. Nossa! Quase eu fui atropelado ali, galera. Aqui, ó. O bago de arma é aqui, ó. Vamos ver. Eu tenho 1.500 pila, galera. Falei de mão. Vamos trancar o brabo. Vamos dar uma olhadinha. Cadê? Olha onde que eu pego a arma aqui, ó. Arma. Aqui, galera, ó. Tá vendo? Eu não consigo pegar ela, eu acho, ó. É, não consigo mesmo. Eu tenho que ter a licença pra estar usando ela. Então, vamos lá. A licença custa milão. Demorou a licença. Mil não. É 2.000, galera. Nossa, não vai dar. Esquece. Nem vai dar. Vamos deixar o próximo vídeo, que aí no próximo vídeo eu vou ter dinheiro, galera. Porque esse aqui não tem como, velho. Você tá maluco, velho. 2.000, mano. A licença. Eu tenho 1.500 só, cara. Não vai ter como, mano. Então, nesse vídeo aqui, galera, a gente vai testar o áudio. Eu queria deixar o vídeo no próximo vídeo pra gente estar testando o áudio, tá ligado? A gente ia fazer um assalto agora. Mas, infelizmente, eu vou deixar no próximo vídeo o assalto, fechou? Então, vamos lá, galera. A pista que eu faço teste, galera, é essa aqui de cima, que é perto do Hollywood, tá vendo? Essa logo aqui de cima. Porém, ela tá muito curta pro motorzão que a gente já tá tendo aqui, galera. Eu preciso arrumar uma outra pista, cara. Será que eu consigo passar milhares ali, mano? Deixa eu ver. Pô, peraí. Eu acho que dá pra gente passar milhão aqui, mano. Vamos vir aqui. Peraí, vamos marcar aqui, ó. Vamos ali na parte da praia. Vamos ver se a gente consegue acelerar a beira praia, galera. É bom que a gente já vai dar uma aceleradinha aqui, ó. O lagzinho. Quer ver? Vai rodar liso, ó. Rodou liso. Demorou? É normal, galera. É por conta da qualidade gráfica. Olha esse sol aqui, galera. Olha essa qualidade gráfica que top, mano. Tá vendo? Por isso que o bagulho pesa às vezes. Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. Nossa Senhora. Ô, mano. Já tô 150 por hora, cara. Que isso, mano? Ai, por que tá mandando virar aqui? Sendo que o bagulho é lá na frente que eu marquei, velho. É só não é seguir reto aqui. Mano, o bagulho tá andando muito esse carro aqui, galera. Olha esse aqui. Olha a velocidade desse carro, mano. Ai, calma. Vamos passar aqui no cantinho. Mano, essa parte aqui lembra muito o GTA San Andreas, velho. GTA San Andreas também é GTA 5, mano. Ó, chegamos no objetivo, galera. Vamos pra trás do túnel ali. Aí a gente volta acelerando e vamos ver qual a velocidade máxima que a gente já consegue chegar nesse carro. Se não me engano, eu cheguei... Foi 240 e pouca a velocidade máxima, galera. Aí acabou a pista, tá ligado? E aí não tinha como eu acelerar mais. Vamos ver se aqui a gente consegue. Ó, vamos usar tudo esse túnel. Ó, já tomou 200, só que não é tarde na subida. A gente vai voltar acelerando, irmão. Ó, eu acho que nesse túnel aqui vai perfeito, hein, galera. Eu acho que esse túnel aqui é a nova pista de teste, hein, mano. Caraca, será que a gente vai conseguir dar 271 por hora nesse carro, mano? Ó, já tomou 230, mano. Na subida, cara. O carro mais rápido que eu já tive aqui no jogo, cara. Esse é o carro mais rápido, meus amigos. E vamos ver se ele consegue acelerar e ir contra aquelas... Aquela Porsche que eu peguei pro meu chefe, hein. Aí, galera, ó. Ó, beleza. Tá, eu fiz a curva 200 e pouca. Vamos ver se a gente consegue achar uma passada aqui, 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 aqui. Não! Grila, mano. Nossa senhora, ganha uma pancada feia. Galera, por que eu acho que vai ter expansão do mapa? Olha isso aqui, mano. Você está vendo? Está vendo isso aqui, ó? Eu acho que vai ter expansão do mapa aqui futuramente, hein, mano. Eu acho que a ideia deles é expandir esse mapa aqui. Então, fique ligado. Já começa a jogar onestate, já começa a farmar pra você ter dinheiro. Fiquei na hora que expandi o mapa, fi, ó. Pra vocês terem o bagulho de acordo mesmo. Vamos lá, galera, ó. Acelerando no talo o nosso audizona. Será que a gente vai conseguir chegar a 271 por hora? Eu acho que vai. Se não chegar, vai chegar próximo. Vamos lá. Olha, ó, já tomando 210. É isso aí, acelerando o talo, ó. Vamos ver, vamos ver. A nova pista de teste vai ser aqui, galera. No túnel, mano. 230. Ó, o carro já está pegando uma velocidade muito forte, galera. Vixe, ele... Ele bugou a marcha e ficou... Agora foi, hein. Meteu a sexta marcha. 250. Mano, está andando muito, galera. Está andando muito. 260. Quase. As curvas que vai complicar aqui, galera. Ai, não bate não, não bate não, bate não, bate não, bate não, bate não. Caiu para 240. Deu 250 e pouco, galera. Quase 260, né. Vamos lá. Vamos acelerar. Afundeu o pé. Vamos lá. Caraca, mano. Será que vai chegar, galera? Acho que não vai chegar, não, mano. Não vai chegar. Vai chegar a curva aqui, ó. Não vou conseguir fazer. Nossa, mano. Ó, a calva 220, está vendo? A pista é muito curta, galera, para a gente poder acelerar, mano. Vamos pegar uma subidinha aqui, vamos ver. Se liga. 232 na subida. Vamos lá. Nossa, não dá, galera. Não dá. Não tem pista. Não, não, não cai não, cai não, cai não, cai não. Ai, meu do céu. Deve estar travada. Freia. Putz, grila. Nossa senhora, mano. Meu Deus do céu, galera. Bom, galera. A velocidade máxima que a gente chegou foi 259, né, mano? Eu vou conseguir chegar a 271 ainda. Vou conseguir chegar na velocidade máxima desse carro. Se vocês, algum de vocês que estão assistindo, conhecem algum mapa, algum trecho desse mapa, na verdade, que seja uma retona muito top, que vocês acham que eu vou conseguir dar final nesse carro, deixa aqui nos comentários. Fechou, mano? Dá ajuda para nós. Que eu quero chegar na velocidade final desse carro aqui, galera. Então, tamo junto, pessoal. Deixa aquele likezão. Baixa aí o jogo. E é nóis. Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí Tchau.